Olá, guris e gurises! Tudo bem? Então, o vídeo de hoje é de uma receitinha caseira. Na verdade, o dia hoje aqui em casa começou com receitinha caseira, porque logo de manhã cedinha eu já fiz um vídeo que eu não sei quando que vai ao ar, tá? E aí, o tema de hoje aqui foi receitinha caseira. Eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu tô fazendo, não faz muito tempo que eu venho fazendo, mas já senti uma boa melhora na minha área dos olhos. Porque eu comprei um creme que eu também já gravei vídeo, não sei ainda se foi ao ar, o vídeo do tal creme que não deixou a minha área dos olhos tão bacana, do jeitinho que eu gosto, tá? Então, eu peguei uma receitinha, falei com uma amiga minha, uma amiga minha esteticista, acho que eu já falei dela pra vocês, e eu faço uma misturinha e coloco na área dos olhos, vamos lá. Um pedacinho assim de abacate. Gente, uma coisinha de nada, bem pequenininho, tá? E daí aqui eu misturo uma colher, uma colher pequenininha assim, porque eu vou usar pouquinha coisa, nem uma colher cheia, foi demais até. Não posso virar porque vai virar. Não posso mostrar, gente. Pronto, uma colher assim, misturo aqui, e vou amassar. Eu amasso assim bastante, bastante, com muita calma, muita dedicação, pra ficar uma papinha, tá? E essa papinha, você já sabe, né? Vou aplicar na área dos olhos. Pode substituir o azeite extra virgem? Eu falei, né, que era extra virgem, né? Pode substituir o azeite por mel, pra quem prefere ou não gosta do azeite, enfim. Por que que isso aqui vai beneficiar a minha área dos olhos? O abacate, ele é antioxidante. A gordura do abacate, ela é muito boa pra pele, ela trata a pele, ela tem uma hidratação enorme pra pele, e não só pra pele, pros cabelos também. O azeite, por sua vez, também tem antioxidante, e tem um poder de nutrição muito alto, tá? E também tem poder de clarear a pele. Não sei se isso aqui vai adiantar pra quem tem olheira, tá, gente? Eu não sei. Com o dedo mesmo, eu vou passando na área dos olhos. Isso aqui dá uma hidratação tão bacana pros olhos. Eu nem tô me olhando no espelho, não sei nem se eu tô fazendo lameira aí, tá? Mas é assim mesmo, não dá nada. Pode usar assim, ó. De uma a duas vezes por dia. Pode usar todos os dias sem problema. E eu passo até nessa parte aqui em cima. Olha, meu cabelo tá caindo. Eu só fiz um coque assim, nem prendi direito. Porque demanhei cedinho ainda, e quando eu faço as minhas receitinhas caseiras, gente, eu deixo meu cabelo bem presão, porque ele meio que me atrapalha. Pra quem vai me perguntar, tá, mas eu já posso passar no rosto todo? Pode, sem problemas nenhum. Só que quem tem pele muito oleosa, como a minha, por exemplo, tome cuidado, porque pode dar uma irritação, porque pode causar espinha, pode causar acne. Apesar que eu faço aquela minha massagem facial com o azeite. Gente, tem uma massagem que é pra bigode chinês que eu tenho que fazer o vídeo pra vocês. Acho até que eu vou fazer depois desse. É muito bom. Eu deixo assim, tipo, uns 10. 10 minutos já tá de bom tamanho, tá? Depois que eu faço, eu retiro muito bem com água, tá? Não deixo nenhum resíduo. Façam isso na casa de vocês todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. E aí vocês vão ver o resultado bacaníssimo que vai dar na área dos olhos. Eu sei que vocês estão escutando barulho de carro aqui fora. O pessoal começou já a sair pra rua e de manhã cedinho ainda. É normal. E pronto, é isso aí. A minha pele já tá bem hidratada, bem tratada. E eu vou ficar aqui uns 10 minutinhos. Vou lá retirar. Passo meu creminho pra área dos olhos normal, de costume, que é esse creme que eu falei pra vocês que eu fiz o vídeo que eu tô terminando de usar ele. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Tudo de bom e até o próximo vídeo.